Eu vou ensinar um líquido de blues que é clássico e ele compensa de aprender porque tu podes aplicar em qualquer tipo de blues e em qualquer estilo musical, inclusive. Tá legal? Então, ele é muito simples. Primeiro eu vou mostrar e depois eu vou explicar. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Ele está aqui seguindo esse modelinho de Dó. Tá legal? Que é, dentro do Caged, do sistema 5, o modelo de Mi maior. Então, tu vai eliminar a sexta corda e a quinta corda. Vai tocar da quarta corda para baixo. Tu vai trabalhar com as seguintes notas. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá e Dó. Tá legal? São essas notinhas aqui. Só de fazer isso aqui já dá o som bem do blues, né? Então, já rola muita coisa aqui. Ok. Então, tu vai identificar primeiro a tônica na quarta corda, que é o Dó bem aqui na décima casa. Então, tu vai fazer algumas técnicas básicas para dar a intenção blues, né? Então, tu vai tocar o Dó aqui, três vezes para baixo, só que tu vai abafar as outras cordas para que a mão direita ataque apenas a quarta corda. Então, vai ser assim, ó. Um, dois, três. Percebe que essa minha mão aqui, ela pressiona apenas quando eu vou atacar a quarta corda. Aí, agora eu venho... São três vezes isso aqui, ó. Um, dois, três. Aí, na quarta vez, tu vai fazer o Dó. Aí, vem aqui para baixo para o Sol e para o Dó. Volta para o Dó. Aí, vem aqui para o Fá e para o Lá. Aí, depois tu vai fazer... Esse slide aqui. Do Fá sustenido para o Mi bemol para o Sol e para o Mi. E volta para o Dó. Então, ó. Lento, ó. Pá. Agora, aqui, ó. O detalhe. Tudo palhetado para baixo. A última que tu vai fazer para cima, ó. Baixo, 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 baixo. Escorregou. Aí, aqui para cima eu faço, né? Que eu fiz agora lento, eu acabei jogando tudo para baixo. Mas olha só. Ó. Eu subi, ó. Aproveitei a subida da mão, ó. Um, dois, três, quatro. E eu posso transpor isso para qualquer tonalidade. Ah, a música está em Lá Maior. Tá aqui. Encontrei a tônica do Lá aqui e faço a mesma coisa. Fugiu uma nota. Quero tocar em Mi bemol. Bem aqui, ó. Percebe que tem uma sujeira que faz parte dessa percussividade. Então, eu estou tocando num, sei lá, em som maior. Tá legal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Dá um curtir aí. Dá um joinha. Enfim, compartilha também com o pessoal. E deixe seu comentário, que é bem legal. E conhece o meu canal. Youtube.com.br Daniel Chermon. Ou vai no meu site, Daniel Chermon.com, que lá tem todas as minhas redes sociais. E também tem os meus cursos de guitarra. E eu te convido a conhecer o curso de guitarra completa, que é o curso que já tem mais de 600 alunos, mais de 400 aulas, 92 módulos e meu acompanhamento para saber a evolução dos estudos dos alunos. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.